Olá, começa agora o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Seja muito bem-vindo. Informação de qualidade por meia hora, só assunto que interessa ao empreendedor brasileiro. Eu sou Milena Machado, muito prazer, fique comigo. Inovação nas tradicionais festas de casamento, surpresas para noivos e convidados. Comunicação assertiva e direcionada para o sucesso, essa é a coluna da nossa especialista Carol Portilho. Mercado de cerveja artesanal em expansão, empreendedores investem e relatam sucesso. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E hoje é o último dia da maior feira do mundo voltada para a tecnologia e indústria que acontece em Hanover, na Alemanha. Mais de 80 mil pessoas passaram pelo local, um parque de convenções, de eventos. 4 mil pessoas visitaram o estande do Brasil e o enviado especial da Band, Felipe Vieira, conversou com o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Gilberto Porcelo Petri, que fez um balanço do evento. E a gente, então, agora confere juntos. Conosco, líder da Missão Empresarial da Indústria Brasileira, a Hanover 2023, vice-presidente da CNI, Gilberto Porcelo Petri, que há 39 anos visita esse evento. Muita diferença desse primeiro encontro que o senhor teve com os alemães lá na década de 1980, com o que a gente viu esse ano? Sim, muito. Naquele tempo, via-se muito produtos prontos. Depois, com a evolução da informática, para ter uma ideia, aqui tinha uma feira que era de informática, um pavilhão era de informática. Depois virou esse pavilhão, virou a SEBIT, uma feira que tem o tamanho desta aqui, que é só de informática em outros meses. E assim isso foi mudando, mudando. E hoje, essa questão da tecnologia da informação domina em todo mundo. Para ter uma ideia, Felipe, as pessoas não notam que isso surgiu de tal maneira que as pessoas vão pegando, mas não notam. Mas dentro deste telefone celular aqui, tu tem um mundo dentro. É um negócio inacreditável. Ontem ainda estava olhando um app desses de controle de navios no mundo. Tem todos os navios trafegando no mundo ali, num site. Aí tu pega o de avião, tem todos os aviões voando ali. Tu tem a localização de cada um, vai apertando aquilo, tu vê qual é o avião. Então, isso mudou demais e as pessoas não se dão conta, porque é automático isso. Mas tudo está dentro deste telefone aqui. Então, essa mudança que houve é fundamental. Hoje, você vê aqui que existe uma preocupação que é a seguinte. Isso é tipo assim, bom, isso já está feito. Agora, nós temos que nos preocupar. É como vamos viver no mundo sem o excesso de carbono, de gás carbônico, de, vamos dizer assim, todas essas coisas que vão fazendo com que a temperatura vá subindo, né? O frio vá aumentando, essas coisas assim. Nós temos que botar o mundo a voltar a ser como era há 100 anos atrás. E aí, para isso, o mundo inteiro está trabalhando e o Brasil está dentro. Nesse ponto, o estande do Brasil é um exemplo que mostra a possibilidade da indústria verde no país. Sim, o Brasil veio apresentar isso aqui fundamentalmente e esse trabalho aqui. Para mostrar que o Brasil está inserido, o estande da CNI é muito grande, tem 225 metros quadrados. É o maior que já teve nesse tempo todo que eu vi e mostra exatamente isso. Qual é a vantagem que nós temos? Nós temos muita energia limpa. 83% da matriz energética brasileira vem de água, hidrelétricas, sol e vento. E nada disso polui. Ao contrário das matrizes aqui que tem, por exemplo, tu pega a americana, isso aí dá 18%, 20%. O resto tudo é petróleo e gás, a russa também e por aí vai. Então, isso, nesse trabalho, o Brasil está muito inserido e veio mostrar o que tem de projetos. Só no Rio Grande do Sul tem 22 projetos desses. Missão cumprida aqui em Hanover por parte da CNI? Eu creio que sim. Eu acho que a CNI se apresentou muito bem aqui. Veio aqui mostrar alguma coisa e mostrar o Brasil bonito, vamos dizer assim, usando um termo mais simples, mostrar o Brasil, olha, o Brasil está bonito de novo e tal, vamos dizer assim, e se apresentou bem aqui. O de novo é consequência, não que não estivesse, eu não estou falando político, eu estou falando em termos empresariais e industriais. Acho que se apresentou de uma maneira muito bonita industrialmente. Obrigado, senhor. Parabéns. Obrigado e disponha. Obrigada, Felipe, também. Parabéns pelo trabalho durante essa semana toda. Bom, hoje, 21 de abril, a data tão especial, Brasília completa 63 anos. A cidade que nasceu de um sonho é também uma das cinco melhores para fazer negócios. 75% das empresas instaladas aqui na capital são micro e pequenas e contribuem para que Brasília represente 3,3% do PIB nacional. Todos esses detalhes a gente confere agora juntos na reportagem de Márcio Fontenelle. Assim como um bom negócio, Brasília surgiu a partir de um planejamento. E aqui, o empreendedor não poderia ter sido mais visionário. Juscelino Kubitschek. Planejada em cada detalhe, a capital do país nasceu exatamente como uma grande empresa, com organização administrativa e financeira. Fórmula que deu certo. Quer um exemplo? Inaugurada em 1960, a capital do país é considerada hoje uma das cinco cidades mais empreendedoras do Brasil, de acordo com o estudo da ENAP. Só no ano passado, foram criadas 20.800 empresas, 15% a mais que em 2021. Negócios que, assim como Brasília, carregam histórias de superação e determinação. O chefe Karl Marx faz parte dessa história. Aos 53 anos, ele dedicou 16 deles à cozinha do Hotel Nacional, famoso por receber autoridades como presidentes e governadores. Eu não sabia nada de cozinha. E o dono, uma certa época, ele me viu mexendo nas panelas. E aí ele me deu um tapa nas costas e falou, mas você está aqui para limpar o chão. E eu falei, mas eu quero aprender. Ele falou, então você está no lugar certo, eu vou te ensinar. E você não vai tirar seu horário de almoço, nem horário de janta, folga, possivelmente você não vai ter. Não vou aumentar seu salário e isso aqui vai ser uma escola para você. E realmente foi uma escola para mim. Fiquei lá durante uns dois anos, mais ou menos. Ele me ensinou o beabá completo da gastronomia francesa, né? E ali eu já comecei a mostrar o que verdadeiramente eu tinha aprendido com o senhor Dominique Gerard. E com dois anos me deram a promoção de chefe executivo de cozinha internacional. E eu fiquei ali responsável por toda a alimentação de autoridades nacionais e internacionais que adentravam dentro do hotel. Apesar das boas histórias, a trajetória de empreendedorismo não foi fácil para Max. Eu tive a ideia de vender panetone. Fui vender panetone na rua, era mês de dezembro. Acabou o mês de dezembro. Meus filhos falaram, pai, ninguém come panetone em janeiro. Eu falei, pior que é. Então o que aconteceu? Eu fui vender marmita. Eram as marmitas gourmet, eu tinha uma linha de transmissão. Eu servia a área nobre de Brasília, Lago Norte, Lago Sul, setor de autarquia, Congresso Nacional, Asa Sul, Asa Norte. E fiquei três meses e senti, assim, um desgaste muito grande. E aí eu parei com as marmitas. E nessa de parar com as marmitas, eu quase entrei em depressão. E aí eu tive aquela ideia da política da boa vizinhança. Conversei com um, conversei com outro. No início a gente só vendia pão com carne. E ali dava um pão pra um, um pão pra outro. Fui fazendo amizade. Então hoje, nós já estamos aqui na Praça da Bíblia já há sete anos. E há sete anos nós não temos nenhuma ocorrência que denigre aqui a imagem da Praça da Bíblia. Mas isso é página virada. Recuperado e focado em crescer no mundo da gastronomia, foi na cidade mais populosa da capital federal, Ceilândia, que tem 350 mil habitantes, que o chefe trouxe todo o seu conhecimento para abrir uma tenda diferente. A ideia de Karl Marx é oferecer pratos criativos reinventados com preços justos e acessíveis ao público, que vão de arroz à grega ao macarrão gourmet. Max, qual é o segredo? O segredo é amor. Amor pela profissão e trazer algo de qualidade para uma comunidade que até então não conhecia certos pratos. E para quem pensa que aqui não vem autoridade, o Karl Marx desmente isso. Tem muita gente importante vindo aqui ainda, né, Max? Experimentar a sua comida. Sim, sim. Tem muita gente. De ministro a governador, de deputado distrital a senador, músico, né? Já tivemos um rapper famoso do Brasil, que já veio jantar com a gente aqui também. É, neste mês, Brasília completa 63 anos. Já em agosto, Max chega aos 53. Uma pequena diferença de 10 anos entre o nascimento de um e de outro, que fica ainda mais curta quando se é levada em consideração as semelhanças das histórias de sucesso da cidade e do empreendedor que não desistiu. Brasília representa para mim esperança, né? Um recomeço, tá? Eu tive essas portas abertas através da culinária, da gastronomia, de uma alta gastronomia. E eu vejo, assim, a Brasília, Brasília, o Distrito Federal, como uma oportunidade. E além de tudo isso, né, da beleza da arquitetura, Brasília também tem uma natureza deslumbrante, né? Vocês viram aí as imagens de pôr do sol? Cada dia é um fenômeno, é um show à parte. Vale conhecer, se você não conhece a Capital Federal, hein? Coloque aí na sua agenda esse tour. Olha, agora a gente vai mudar de assunto porque hoje é sexta-feira e saber se comunicar e transmitir com eficiência o que se quer é fundamental, né? Principalmente para o sucesso de um negócio. Então, a gente tem uma especialista sobre isso. E hoje, ela que sabe tudo sobre linguagem corporal, Carol Portilho, vai trazer dicas sobre aperto de mão. Olá, pessoal do Canal Empreender. Aqui é a Carol Portilho, eu sou especialista em linguagem corporal, expert em comunicação. E hoje eu trago uma dica especial para você, que é sobre o aperto de mão. O aperto de mão traz muitas informações sobre uma relação, você sabia disso? E é possível também você já conduzir ali a sua comunicação desde o início de uma conversa. Mas não sei se você sabe, o aperto de mão vem da Roma Antiga, sabia disso? Os cavaleiros se encontravam, eles davam os braços para quê? Tocaram os braços para saber se tinha uma faca ou uma arma escondida aqui na roupa. Então, eles davam esse braço para dizer o seguinte, estamos bem, não precisamos guerrear, não estou armado. Olha que incrível. De tanto nós fazermos esse movimento, vivendo ali em sociedade, nós hoje, 90% das interações humanas acontecem no aperto de mão. O aperto de mão equilibrado, gente, é quando você estica a sua mão, olha só, de igual para igual e outra coisa, não é para balançar a mão da pessoa não, principalmente se for mulher, tá? Nós mulheres não gostamos, fica balançando aqui, a gente não gosta. Então, apertou a mão, um, dois, três, no máximo já solta. Aí você pode pensar, mas Carol, eu quero passar poder, eu vou apertar forte para passar força, que eu sou uma pessoa muito forte, eu quero mostrar ali que eu que estou no controle daquela relação. Não, não, não faça isso. Você quer passar poder? Na hora de cumprimentar a pessoa, você vai vir com a sua mão levemente por cima, tá vendo? Ao invés de vir assim, você vai assim. Dessa forma, a pessoa vai entender já que quem está no controle é você e não ela. Isso de forma muito sutil através da comunicação do inconsciente. Agora, se você quer passar para essa pessoa, que você está ali para cuidar dela, para acolher, a gente cumprimenta com a mão por baixo. Você vai cumprimentar, ei, tudo bem, como é que você está? A sua mão levemente por baixo. Não é para você pegar e fazer assim, ei, como é que você está? Tudo assim, não. Não é isso, viu? É você levemente colocar por baixo. Eu indico a você a cumprimentar todo mundo, ou de igual para igual, ou por baixo. Inclusive, mais uma dica, você pode dar um toquezinho mágico na pessoa, a gente chama de toque mágico. Você vem e pode tocar nessa região aqui muito rápido, ó, cumprimentou, tudo bem, como é que você está? O aperto de mão dura mais tempo, muitas vezes, do que esse toque mágico. Só não pode tocar nos ombros. Quando você toca no ombro, você está dizendo para a pessoa o seguinte, quem manda aqui sou eu. Então, quando você precisar passar um empoderamento maior, é um concorrente numa reunião de network, é um cliente que não está te respeitando dentro de um projeto. Você chega, cumprimenta a mão por cima, se colocar a mão em cima do ombro, então, você está dizendo que quem está no controle é você. E com isso, você vai ter ali uma comunicação mais no controle da situação. Entenderam, então, ó, de igual para igual, por cima e por baixo. Tudo vai depender da emoção que você quer passar. Gostaram dessa dica? Espero que sim. Utilizem isso. E tem mais. Observa como as pessoas cumprimentam você. Por quê? Se ela te cumprimentar por cima, quer dizer que ela acha que ela está no controle da relação. E quando cumprimenta por baixo, é porque ela acha que você está no controle. Provavelmente, seus colaboradores devem te cumprimentar por baixo. Observa isso, porque assim você vai ter mais informações sobre as pessoas que estão à sua volta. Espero que você tenha gostado da dica. Grava isso aí. Funciona muito. E lembra-se que sempre aqui no Canal Empreender tem muitas dicas para você. Valeu! Muito bem, Carol Portilho. Olha, é o seguinte, chegou a hora do nosso rápido intervalo e a seguir você vai conhecer as novidades do mercado de festas de casamento, hein? Não saia daí que tem muita coisa legal. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, volta já e eu te espero. Estamos de volta. Esta é a terceira edição do Jornal do Empreendedor. A primeira edição acontece sempre às sete e meia da manhã, a segunda às onze e meia da manhã, a terceira às sete e meia da noite, ao vivo para todo o Brasil, com reprise às dez da noite. Isso sempre de segunda a sexta-feira, mesmo que seja feriado, como hoje, não é? Olha, agora a gente vai falar sobre a mudança de costumes na sociedade, que tem impactado tradicionais eventos, diversos segmentos e também criado novos negócios. Você já percebeu? O casamento é um exemplo. Os convites, a cerimônia, a festa, isso tudo parece bem básico, né? Apesar de já ter bastante diferencial aí. Mas a grande pegada do momento é surpreender noivos e também convidados. Até membros da família. Veja. Bolo cenográfico, vestidos, limousine e até carruagem. Quando a gente fala em festas, é tudo isso que vem na cabeça. Só que tem mais. A Núbia que o diga. A microempreendedora, que é bióloga e também especialista em comportamento animal, foi além e abriu uma empresa para cuidar dos animais durante as festas. O cachorro faz parte da família hoje em dia, né? Com a pandemia, o vínculo aumentou muito. Então, a gente entende que as crianças diminuíram aí, de acordo com o IBGE, né? Nas casas e os pets aumentaram. Nós somos o terceiro país com o maior número de pets dentro das casas. E aí, com isso, entendendo aí o movimento do mercado pet, resolvi criar a assessoria, que é justamente para acompanhar esses animais e deixarem os noivos ou as pessoas que estão envolvidas naquele evento tranquilas, sem a responsabilidade de cuidar daquele animal, de levar para fazer xixi, de comer, de descansar. Então, a responsabilidade é toda da Positiva Pet, mantendo a segurança do animal durante o evento. Esta é a primeira vez que ela participa da Expo Noivas e Festas e já fechou um negócio. Vai cuidar de uma tartaruga e um gato durante um evento. Me chamaram agora para fazer um evento para gato e para uma tartaruga. Então, como que a gente vai fazer isso? A tartaruga numa cestinha, o gato na coleira, vai entregar as alianças. Depois disso, a gente cuida do descanso do pet e aí leva para o deslocamento que for necessário, para a casa, da família, enfim, para um hotel. Então, é todo um acompanhamento personalizado e focado no bem-estar do animal. A Expo Noivas e Festas é uma grande oportunidade de promoção comercial, contato com os clientes e novos contratos. É o casamento perfeito realizado em um único espaço, onde produtos e serviços encontram o público que está de olho e interessado nas novidades. Até mesmo nos docinhos dá para fazer diferente. Olha só essa mesa. E essas suculentas? Parecem de verdade, né? São comestíveis. Uma delícia. Para a Engli, essa é uma ótima oportunidade para apresentar o trabalho que faz. A empresa dela produz esses pequenos metais que são marcados com as iniciais dos noivos. Cada um pode ser personalizado, usado nos convites e até nos bem-casados. A gente sempre pensa em personalizar ao máximo os casamentos e os eventos. Porque é isso, né? Essa é a grande ideia. É ficar realmente com a carinha de cada um dos noivos. Para quem não quer gastar muito, ela teve a ideia de oferecer este convite simples, mas diferente. O que chama bastante a atenção. Aliás, chama tanto a atenção que a microempreendedora do estande da frente também se interessou. E as duas já fecharam uma parceria. Hoje nós fechamos parceria com as meninas da Via Trends. que elas fazem esses metais personalizados, que é um charmezinho, que aí as noivas podem colocar o nome delas. E tem também os marcadores de taça. As fazem vários marcadores diferentes para não confundir as taças. Achei uma graça, um mimo. E eu gostei bastante do trabalho delas. Eu queria personalizar, mas eu não queria papel. Eu estava procurando alguma coisa especial. E elas, na hora que eu vi, eu falei, gente, era isso. A Mariana viu na necessidade das mulheres de usarem vestidos com o sutiã escondido, uma oportunidade de inovar. Hoje ela produz essas fitas que substituem o sutiã. E cada vez mais vende para quem tem uma festa para ir. A gente pensa sempre na solução, né? Que a mulher consiga usar qualquer look. Então, assim, ela não tem que pensar, ficar preocupada. Ah, eu não posso usar um decote porque eu não tenho um sutiã. Ou vai aparecer uma alça. Ah, é um vestido de noiva, um vestido de festa. Então, é muito volume, é um sutiã mais um vestido, né? Bordado e tudo isso. Então, a gente traz essa solução, essa praticidade para a mulher. E olha, pensar diferente é essencial para quem quer empreender. Já imaginou uma noiva de tênis? Pois é, cada tênis deste foi feito à mão por uma pessoa que teve a ideia de deixar as noivas com os pés mais confortáveis. Certo, viu? Todo mundo chega aqui querendo o conforto. Eu vou fazer o tênis com a sua cara. Então, ah, você quer com a palavra noiva, você quer com o seu nome aqui. A gente põe as iniciais, a gente faz com o nome no tênis, faz com o nome embaixo. Faz o que você quiser. Mistura cores. Óbvio que aqui o foco é o branco, mas a gente faz de todas as cores. O objetivo é fazer o cliente feliz. Ah, adorei todas as novidades, principalmente aquelas que têm mais utilidade, não é? Praticidade, que ajudam a gente no dia a dia e em momentos de festa como esse, que a gente quer estar impecável, não é? Muito bem. Olha, a gente vai mudar de assunto de novo para falar da produção e do consumo de cerveja artesanal. Você sabia que está em expansão esse mercado? E o crescimento da demanda abriu portas para a criatividade dos empreendedores. Num mercado predominantemente masculino, as mulheres estão se destacando. A reportagem é de Camila Xavier. Servir a própria cerveja com o sabor que você escolher já é uma experiência possível, graças ao crescimento do mercado artesanal. De acordo com o Censo das Cervejarias Independentes Brasileiras, realizado pelo SEBRAE e AbraServa em 2021, 87% dos cervejeiros entrevistados produzem de forma artesanal. O ano passado, o setor cervejeiro cresceu 6%, contribuindo para movimentar mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira. Embora o mercado seja predominantemente masculino, as mulheres estão avançando e conquistando espaço. Hoje, até pelo contrário, antigamente ainda tinha mais preconceito, né? A mulher, cerveja, mulher nem gosta de cerveja. Cerveja de mulherzinha, né? Que já sou sim uma cerveja menos alcoólica à cerveja de mulherzinha, né? Hoje, por contrário, como eu disse, as pessoas veem que é uma mulher, falam Nossa, que legal você que faz, até se assustam, né? Chegam na loja, notam que é uma cervejaria, porque eu vejo em propaganda, eu procuro no Instagram, aí chega e imagino que eu sou a dona da loja somente. Aí eu falo, não, muito prazer, bem-vindo, sou Marina Lima, cervejeira e sou mulher. A pessoa faz assim, ó. Tipo, toma aquele susto. Nossa, que bacana, uma mulher fazendo cerveja. E você sabia que essa cerveja foi feita por uma mulher? Não sabia. Surpreso? Surpreso. Mas por quê? Não, geralmente a gente tem o pensamento de que é homem, né? Que toma cerveja, faz cerveja. Surpreso, sabia? Aprovada a cerveja, então? Aprovadíssimo. Aqui é o cliente que se serve. O autosserviço permite a degustação de todas as cervejas, para então escolher a preferida. Outro diferencial desta cervejaria é o grauler, que você abastece e leva pra beber em casa. Esse modelo de cervejaria, além de atrair clientes, reduz os custos do empreendimento com funcionários. Todo mercado tem um nicho, né? E no meu caso diferencial, o que eu fiz questão de colocar? Facilita a nossa vida e facilita a vida do cliente, que é o autosserviço. Esse controle, que é pré-pago, você coloca o saldo que quiser, acabou, você carrega mais, então não tem nenhum valor mínimo. Facilita pra mim, enquanto empresária, porque sim, reduz o custo com o funcionário. A ideia do negócio surgiu na pandemia, período em que muitas pessoas exploraram o perfil empreendedor, fazendo o que realmente gostavam. Marina, que sempre gostou de cerveja, quando conheceu a artesanal, foi amor ao primeiro gole. E ela não deixou por menos, criou seis tipos diferentes. Cada uma com sua peculiaridade. Os estilos vão desde a leve até a mais amarga, para todas as ocasiões. Cada cervejeiro pode ter um perfil. Tem gente que gosta, não, eu gosto de muito lúpulo, faço cervejas muito amargas, todos os estilos, dá uma subida no lúpulo, tá tudo bem. É a vantagem da artesanal, você consegue provar diferentes cervejas, diferentes sabores, nos momentos que você se encontra ali, que a gente costuma dizer, né? Nós temos os momentos urban. E é com esse momento que os clientes aproveitam. Aqui o ambiente é muito descontraído, é muito tranquilo, é muito legal, é um ambiente muito familiar e feminino também, né? A gente aqui normalmente está sempre entre colegas, entre amigas. Muito bem, olha, vamos encerrar o jornal. O que você acha, Edson, o nosso diretor de TV, com as imagens de Brasília, que faz aniversário, a gente sempre coloca à noite, mas já queria adiantar. 63 anos, gente, essa é a Catedral, uma cidade tão acolhedora, né? Gente de tudo quanto é lugar do Brasil passa por aqui, de lugares do mundo também, né? Então, a gente merece celebrar a capital do nosso país, que é tão bonita também. Parabéns, Brasília! Pra você que nos assiste, bom fim de semana e até segunda-feira com notícias. Mas ao longo do final de semana, sábado e domingo, tem muita informação pra você também com os nossos programas. Quero só te contar o seguinte, vou ficar três semanas fora. Minha colega Raíssa Alomante vai ficar aqui com vocês, viu? Estarei por Portugal, Rio de Janeiro, Salvador, só fazendo entrevistas especiais pra você poder curtir, tá? Vou sentir saudade. Um beijo e até a minha volta. Tchau!